Bom dia! Então, tô muito feliz que vou fazer alguma coisa diferente Porque esses últimos dias eu não tava gravando o vlog porque eu tava fazendo as mesmas coisas que eu faço que sempre Então não tinha por que gravar Mas ontem foi sexta-feira santa, domingo é páscoa E a minha host family decidiu acampar de última hora Então a gente vai acampar hoje, sábado, e volta amanhã no domingo de páscoa E eu tô com várias olheiras, acordei bem cansada, na verdade É, a gente vai dormir, então eles falaram pra gente levar roupa quente Aqui o clima tá muito maluco, tem dia que tá acordando e eu tô tipo, caraca, dá pra sair de short, regata na rua Tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, por que... Não, cadê? É, o que que eu falo? Ah tá, por que que eu não trouxe mais um casaco? Enfim, aí o que que eu tô levando? Porque ela virou e falou, levem sapatos apropriados Porque a gente vai andar na praia, etc Aí eu fiquei tipo, tem praia aqui que é de areia, tem praia aqui que é de pedra Sapatos apropriados seriam tênis ou chinelo Então eu vou calçada de tênis e tô levando meu chinelo do Brasil Eu vou vestida, na verdade eu ia vestida com a minha segunda pele de calça e não vou mais Porque tá um sol lá fora Olha isso, galera, mó solzão hoje Não dá pra entender, como é que eu vou saber que roupa eu vou usar se um dia tá fazendo 17 graus e no outro tá fazendo 5, gente? Não dá, o que que eu faço? Enfim, né? Tenho que estar preparado pra todos os momentos Então eu vou levar a minha segunda A minha segunda pele de calça mais grossa Que é a calça que a gente coloca debaixo da roupa quando tá frio Ela pediu pra levar pijamas quentes Porque a noite certeza vai fazer frio A noite nunca tem sol, entendeu? Então eu vou levar essa calça de pijama aqui que é bem quentinha Que eu comprei aqui, bem zoada por sinal Porque é bem infantil Eu vou vestida com meu moletom Então provavelmente eu vou dormir com ele também Porque ele fica bonitinho assim, sabe? Uma combinação bonita de cores E ela falou também que se tiver quente o suficiente A gente vai andar de caiaque Então levou, falou pra levar uma roupa que talvez Tipo, uma roupa que possa molhar No caso, só tem um maior aqui, né? De roupa de molhar Mas eu vou pegar um shortinho e é nóis Tudo certo, nada errado Gente, paramos numa loja Eu não sei o que eles vão comprar, mas vão comprar alguma coisa Vai no barco só eu, a Ana, o Rob e o Dylan Vai ser muito engraçado Ai meu Deus É isso gente, quando chegar lá eu gravo pra vocês Tchau 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 Não, 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 não. Então, esse é o nosso lugar, e o nosso bag. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é? É tickles! Ele está aqui! Hello! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Desculpe! É uma espécie de potato em lá? É uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Sim, eu acho que sim. Você pode fazer um like no vídeo. D, você vai pegar a espécie de potato. Eu estava com 10 minutos. O que é isso? Tchau! 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 Não se escuta você! Tchau! 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 Vamos fazer um tour pela ilha agora Aqui no carro, olha, pegamos duas cadeiras A Ivy tá aqui atrás com a gente O Robbie tá dirigindo E o Dylan tá aqui Sai! Tchau! 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 Dai song . Tchau! Tchau, tchau E aí Sha! Tchau, tchau! O que é isso? É isso aí? É isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.